Olá a todos, eu sou João Videira, venho da Alfândega da Fé e estou aqui para tentar divertir-me ao máximo. Tenho 22 anos, sou estudante no Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Engenharia Mecânica Automóvel. E estou juntamente aqui com os colegas que me apoiam e que fazem parte da minha equipa.